Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar uma sobremesa com apenas três ingredientes e que fica pronta super rápido e que é muito, muito fácil de fazer. Essa receita aqui é para quem não tem muito tempo na cozinha, mas mesmo assim quer comer uma sobremesa depois do almoço ou depois do jantar. E pensando nisso, eu trouxe essa receita mega fácil para vocês. Quer aprender essa receita? Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora bora deixar de conversa e bora para a nossa receita? Para o preparo da nossa receita nós vamos precisar de uma gelatina sabor morango, uma caixa de morango, se é que eu reservei alguns para decoração e o restante eu cortei, 800 gramas de iogurte também no sabor morango. Vou começar adicionando a gelatina aqui na tigela e eu vou estar utilizando 500 ml de água bem quente. Eu estou utilizando aqui a medida conforme a indicação do fabricante. Eu vou mexer bem até que se dissolva por completo. Vamos deixar aqui de lado até que se esfrie por completo. E depois de frio eu vou colocar aqui na travessa e vamos levar para a geladeira até adquirir consistência. Enquanto nossa gelatina está na geladeira, aproveita aí para me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer para vocês. O link estará na descrição aqui do vídeo. Nossa gelatina já está pronta e eu vou cortar agora em cubinhos bem pequenos. E com a ajuda de uma espátula eu vou estar desgrudando a nossa gelatina da travessa e vou reservar aqui de lado. Agora vamos começar a montagem da nossa sobremesa. Aqui numa tigela maior eu vou adicionar todos os ingredientes. Eu vou começar primeiro com a gelatina, em seguida os morangos e por último o iogurte. Vou mexer delicadamente até que se misture todos os ingredientes. É gente, simples assim. E agora eu vou só adicionar aqui nos nossos copos. Gente, sabe o que mais me encanta nessa sobremesa? Essa receita é essa facilidade e além de tudo fica simplesmente espetacular. E o sabor você pode usar sua criatividade. Você pode variar tanto na gelatina quanto no sabor de frutas. E lembrando que essa receita não é uma receita elaborada. É uma receita para quem tem pouco tempo, mas mesmo assim está morrendo de vontade de comer uma sobremesa boa e rápida. E se você ficou comigo até o final, não se esquece de meter o dedo no like, compartilhar essa receita com seus amigos e com seus grupos, que isso vai ajudar demais no crescimento do canal. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Um grande beijo e até o próximo episódio. Ah, aproveita e dá uma olhadinha nesses dois vídeos que estão passando aqui na tela agora. Eu te garanto que você vai amar. Muito obrigada e nos vemos lá. Tchau! Tchau!